Galera, pra gente começar essa festa pra Rafa Vamos fazer uma contagem regressiva bem alta pra ela, vamos lá 5 Parabéns, Safa, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas Eu acho que também merece uma salva de palmas mais que especial Palmas pra família e amigos Bom, meu bom votar com a participação de todos, palmas pra galera Qual é a sua música? Rafa, primeiramente, maravilhosa noite de terça pra você Gente, eu vou pedir pra vocês ficarem bem pertinho pra eu conseguir filmar ali, ó Junta bem aí Porque esse vídeo amanhã a Rafa vai ficar famosinha Esse vídeo vai pro YouTube, pro Face Rafa, primeiramente, maravilhosa noite pra você Vim aqui essa noite e te desejar parabéns duas vezes Parabéns pelos seus 15 anos, não é isso? E parabéns Quero desejar toda a felicidade do mundo Muito amor Muito dinheiro, muito sucesso Muita paz E te desejar parabéns por despertar tanto amor na sua família e nos seus amigos Ao ponto de receber um presente como esse, Rafa Hoje, você tá deixando de ser uma menininha Tá se tornando uma mulher Eu só tenho De desejar muita paz e muito sucesso Porque a gente vive num mundo tão cruel E eu tenho certeza absoluta que a sua mamãe e o seu pai Desejo mesmo Que você não sofra Tanto quanto a gente sofre nessa vida de adulto Daqui a pouco você faz o seu 18 Começa a faculdade Trabalhar E aí você vai ver que É só alegria Pra não falar outra coisa Mas eu de verdade Tô muito feliz e muito honrado Mesmo de estar aqui Te desejando um feliz aniversário Tô muito feliz de estar aqui E minha amiga Geralmente quando eu chego com um carro de loucura De amor A primeira reação que as pessoas têm A primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim Pro carro Com a pessoa que tá recebendo homenagem E falar assim Meu Deus que mico Que vergonha se eu recebo um negócio desse Eu mato E por aí vai Mas uma coisa é fato Rafa é de coração É o que eu acredito Não é o carro de loucura e de amor Que é mico Eu não saí da minha casa Pra fazer você pagar mico Ou passar algum tipo de vergonha Não é essa a ideia de propósito De um carro de loucura e de amor Não é essa O propósito da sua família Tá te entregando esse presente Eu achei interessante Quem é a Kátia Uma salve de palmas pra Kátia Eu achei interessante Quando a Kátia procurou a nossa empresa Ela falou assim Eu não quero que minha filha se sinta A menina A mulher mais envergonhada da Vila em Okuné Mas sim A mulher mais amada do universo Então parabéns mesmo Não só pelo seu aniversário Mas por despertar tanto amor na sua mãe E na sua família E nos seus amigos Ao ponto de receber um presente como esse Uma loucura de amor E pra quem olha esse tipo de homenagem E pensa que é mico Eu costumo dizer que mico É não ter ninguém pra amar Que não é o seu caso Eu queria que você olhasse pra galera Que tá aqui pra você E por você Pode bater palma pra ela Que ela merece Merece mesmo Marabéns viu Rafa Parabéns não só pelo seu aniversário Mas principalmente Por ser merecedora Dessa homenagem E eu vou te falar mais Uma mulher Pra receber um presente como esse Não é qualquer mulher Que recebe Uma mulher Pra receber um presente como esse Tem que ser a mulher A filha Então parabéns mesmo viu Rafa De verdade Não só pelo seu aniversário Mas por ser merecedora Dessa homenagem E é tão comum né Chegar o nosso aniversário E a gente receber um presente Com uma camiseta Uma calça Uma bermuda Algo que acabasse Algo que Com o restante da sua vida Você não vai ter E essa foi a forma Que a sua família encontrou Algo que ficasse registrado No seu coração E na memória de todos Pode bater palma pra Rafa Que ela merece Rafa eu tenho uma mensagem Da sua família Eu queria que você ouvisse Com muito amor e muito carinho Porque ela é pra você Hoje a nossa família Está em festa Mais um ano Se completa para você Mais um ano Da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras Tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós Estamos felizes Por ter você Fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo Em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem Um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você precisar Você sempre nos deu Muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor E carinho Que temos por você Que a felicidade Te acompanhe Por todos os anos Que vierem Que haja muita Prosperidade Em sua vida E que todos Os seus sonhos Sejam realizados Te amizem muito Feliz aniversário Eu vou bater palma Para a Rafa Que ela merece Merece mesmo Parabéns Viu Rafa De verdade Bom Eu queria chamar A Kátia Aqui pertinho de mim Não estava combinado Né Ká Mas eu queria muito Que você olhasse Para a sua filhona E falasse Que viesse do coração Pode ser? Vem chorar Vem aqui Mais pertinho Gente Vocês estão muito dispersos Fica todo mundo Bem pertinho Da Rafa Isso Junta bem Tipo foto de família Rafa O teu palazas Pode falar Quanto eu te amo Quanto eu sei Que é a minha vida Você é minha companheira Que é a minha Você é minha Pra mim Tá? Tudo que eu puder A noite Foi você O que eu vou fazer Eu vou estar sempre aqui Não importa onde você está Eu vou estar sempre te esperando Tá bom? Eu te amo Vai lá dar um beijo nela, amiga Pode bater a palma Que merece Merece mesmo Lindo Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém Bom, queria deixar o microfone aberto Pra quem quiser vir aqui Desejar um feliz aniversário Pra Rafa Uma amiga Uma amiga Uma salva de palmas Novas Novas sensações Rafa A vozinha da minha vida Eu amo novas Quanto eu me choro Mas eu queria te agradecer Você é essa irmã maravilhosa Eu te amo muito Você é minha perfeita Eu me chamo muito pra falar pra você Pra meus amigos Que você gosta de Shakespeare Né? Que você gosta de livro E de quanto você é perfeita Não só pra mim Mas também pra todos os seus irmãos E eu tenho certeza Que te amo Da mesma forma Tá? E feliz aniversário Te amo Te amo Muito Ela dá um abraço nela Pode bater a palma Que merece Merece mesmo Lindo Amiga ali ó De preto Eu queria que desse um abraço Na Rafa também Só cuidado pra não ficar de costas Porque eu tô filmando Mais alguém quer vir aqui Desejar um feliz aniversário Como? Tá tudo muito com vergonha Eu só mais sem vergonha Mais alguém? Vem mais uma pessoa Só mais uma pessoa Vem amigos Vem os olhos disso Eu vou junto também Ai, dá uma encorajada Eu tô tá feia Bom, Rafa É... A gente quer dizer que a gente ama muito Você é uma menina maravilhosa É... Tem um futuro piante pela frente Tá começando agora A viver a tua vida E pode contar com a gente Pelo que você quiser E precisar dessa vida A gente nunca vai te abandonar Tá? Te amo muito Rafaela, minha irmãzinha Nossa caçula Fazendo um presente Hoje A gente ama muito A gente ama muito A gente ama qualquer coisa A gente tá aí A gente ama muito Mas alguém Não? Acho que a Rafa Tinha que fazer um desconto Agora O que vocês acham? Dê que a Rafa Perdi Eu queria que você olhasse pra sua família Gente, junta mais aí pra conseguir olhar pro rostinho de cada um de vocês Eu queria que você olhasse pra sua família e agradecesse esse momento Eu vou te dar uma moral Uma salva de palmas pra Rafa! Eu quero agradecer a todos da minha família por ter planejado essa surpresa pra mim Até porque, nossa, eu nem sabia disso, meu Deus Tô nem preparada, meu Deus Mas sério, gente, obrigada Eu sou tão querida assim por todos Obrigada mãe por fazer de tudo por mim Obrigada Renata por tudo que você também fez por mim A Bruna, que sempre tá tentando dar um presente Algum gesto de carinho, de amor Fico feliz, enfim, que tá sempre implicando comigo e pedindo uma mensagem A Michelle, que a gente sempre mexe e tá brigando Mas também amo muito A Bia, que é muito querida O Marco, que é o meu amorzinho O Davi Sério, gente, muito obrigada Fico muito feliz por todos os que eu fico hoje Obrigada Thiago por vocês Obrigada Thiago por ter uma música Pode bater palma que a Rafa merece, merece mesmo Parabéns pra Rafa, de verdade Por despertar pra seu amor na sua família Tô muito feliz e muito honrado mesmo de estar aqui Bom, vou colocar uma música aqui E quem souber essa música, solta a voz Vamos lá Parabéns pra você E pra Rafa, né? E pra Rafa, né? E pra Rafa, né? Parabéns pra Rafa, né? Parabéns pra Rafa, né? Parabéns pra Rafa, né? É Pique É Pique É Pique, é Pique, é Pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, de, du Agora sim, galera, vou pedir um por um de vocês Dando um beijo e um abraço na Rafa Desejando toda a felicidade do mundo Vamos lá? Um por um de vocês, cumprimentando a Rafa Cadê os vizinhos pra vir cumprimentar a Rafa aqui? Então vem aqui embaixo, todo mundo Desce todo mundo aí Um beijo e um beijo e um beijo Tchau, tchau. . 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 Rafa, parabéns, um feliz aniversário Deus abençoe ele muito Sua vida, com muitos, muitos anos Quem gostou da homenagem, dá um gritinho aí Quero falar que amanhã, sei lá, fica famosinha Esse vídeo vai pro Youtube, pro Face E pra gente encerrar essa homenagem Um abraço de família da Rafa Valeu galera, tchau pessoal E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri